E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patip, vamos selecionar rapidamente o nosso carro pra eu poder mandar um salve para o MB Milhares, pro Tcheg Santos, pro Gabriel, pro Titã, pro Joe, pro Vitor, pro Youth5Marine, pro Tiaguinho, pro Tuzo, Arthur, pro BRKS Rafael e para o Wolferts, geral da Patifaria, temos um cara do caos ali, o Gabriel também E sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo, até assim colar incomodos né velho, então é o seguinte, corrida hoje se chama Grandes Altos no Rio pessoal, teve que ser corrida GTA, então assim, eu já estou encanado, eu já acho que vai dar merda Mas se você quiser jogar o link para o mapa está aí na descrição, beleza? Pode entrar ali e acessar que é realmente um mapa que eu acredito que vai ser bem maneiro E se você gostar do vídeo, eu vou pedir para que você desça e dê aquele like, pois isso me ajuda muito na divulgação desse vídeo E para que eu tenha um controle de quantas pessoas estão assistindo, para o YouTube não me roubar view, né, esse tipo de coisa É o seguinte, vou começar explodindo, porque pera, passou daquele checkpoint ali, vai liberar as armas, ó Ai, não, ainda não liberou, peraí, ai, ai, já vai liberar, ai, 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 ai Ai, liberou, 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 ai, ferrou, 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 ferrou Ai, vou arriscar, foda-se, nossa, consegui desviar aqui, me escondi atrás do cara, meu Deus do céu, consegui abrir, vou... Errei o caminho Eu fiquei tão feliz que eu estava arrebentando os caras, os caras no míssel Mas todo mundo perdeu o caminho também Mano, como eu sou burro, velho, eu fiquei tão feliz de ter me dado bem no tiroteio Como eu sou burro Meu Deus, eu me empolguei, velho, porque eu consegui derrubar os caras, eu falei, nossa, né, arrebentei, sou foda pra caralho Ai, eu fui e errei o caminho, velho, caralho, eu não prestei atenção que era pra ter feito uma curvinha marota ali Ai, meu Deus do céu, patife, patife Dá o cu, mano, dá uma dessa, velho, meu Deus Caralho, viu, deixa eu dar a volta aqui, pô, pessoal, desculpa, velho, eu fui pra penúltimo Nos últimos vídeos que eu gravei aqui, eu fui tão bem, velho, nesse aqui, em compensação, eu entreguei a paçoca Ih, agora, não sobrou turbo pra mim Socorro, não precisa de turbo, não vou conseguir fazer esse salto, vamos ver, qual a chance Eita, porra, não consegui, sabia, porque não faltou turbo Faltou turbo que o pessoal pegou turbo e eu fiquei sem turbo Alguém tinha que se fuder, né Ah, e agora foi, garoto Boa, spawnei direitinho no turbo, velho, que sorte A sorte me acompanhou agora, velho Nossa, que rabo, que rabeta Apesar que não, né, só consegui, ah, não consegui nem ganhar uma posição Meu Deus, que desastre Cara, eu fiz direitinho a estratégia, eu explodi o cara certo, me escondi atrás dele, só que eu errei a curva, velho Eu tô, eu tô, eu tô desacreditado ainda, velho, meu Deus do céu Caralho, que bagulho quer que eu faça? É pra cá mesmo, né, é pra cá Ai, ai, sai, moço Sai, moço Olha o outro, bateu, ai, para 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 de me bater Eu já sou o penúltimo aqui, os caras ficam me batendo Que raiva, os caras que estão lá na frente Ai, 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 sai daqui, rapaz Vamos lá, eu tenho que fazer esse salto aqui Nossa, que 13, velho, olha que bagulho treta Olha que bagulho treta Eu ralando pra ficar em penúltimo, mano Cara, tá errado isso aqui Ai, sai daqui, filho Meu Deus do céu, que corrida desastrosa, velho Que corrida desastrosa Sei que o cara tinha errado ali, o jogo deu lag, jogou o cara pra fora Eu falei, da hora, né, por fora, não, era por dentro Meu Deus Cara, não dá pra ganhar todas, né, pessoal Mas como eu falei pra vocês, a corrida é realmente bem legal Ela é bem 13 Tem que ser corrida GTA por causa daquele salto ali, tá O turbo é a única coisa que te possibilita fazer aquele salto Sem ele você... Eita, porra Cara, isso é uma maneira legal de entrar nessa ponte Vamos lá Consegui voltar pra nono lugar, beleza Deixa eu ver se eu tô com alguma arma aqui Eu tô com pistolinha, velho Porque meu nível é baixo Então, tipo, eu não tenho nem bomba adesiva nessa bodega Mas tudo bem, tranquilo Tamo chegando aí já Opa, eu acho que eu vou ganhar mais uma posiçãozinha aqui de brindes, hein Boa, garoto Boa, garoto Até que tá dando certo a corrida Vamos pra sétimo já Só de jogar não muito errado O negócio já melhorou pra gente já, né Só de não errar o caminho Eu já garantir umas posições aí Fomos pra sétimo Tamo beirando a linha de corte do NC Sexto colocado Beleza, já garantimos aí que vamos chegar ao final da pista Se eu manter essa colocação, certo Ah, garantidaço, ó E agora vai virar os turbinhos Talvez com sorte o pessoal não tenha conseguido pegar turbo na minha frente Eu consiga caprichar no salto E fazer o salto que ninguém vai conseguir, ó Vou ganhar uma posição ainda, ó Nossa senhora Não fiquei no pódio, mas foi uma excelente corrida, né Quer ver que o cara ganhou uns 10k, 10, 12k Sempre que é assim eu nunca ganho corrida Eu só ganho as corridas meia boca que pagam 2 mil Mas enfim, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Espero que tenham gostado de mais um mapa Como vocês sabem, o objetivo da série é sempre trazer mais conteúdo Para que vocês possam jogar E esse mapa pode ser jogado também no Xbox 360 O campeão ganhou 10 mil de dinheiros e 5 mil de RP Eu ali ganhei 2.500 de dinheiro e 1.200 de RP Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Um abraço do Patife Até a próxima e valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!